Rapaziada, a Cintia pediu perdão aqui, ela pediu pra eu entrar de novo. Ela falou que ela não vai mais fazer isso. Então a gente vai entrar lá pra jogar de novo. Eu não consegui tocar nenhuma música lá na Kill. É mó legal aquele lá, véi. Mas é difícil. Nossa Senhora, tô arrotando carne até agora, véi. Até que pariu. Ué, eu não tô conseguindo entrar. Ué, eu te aceitei. Ué, eu tô conseguindo entrar. Ué, eu tô conseguindo entrar. Caralho, eu já entro com esse filho da puta, morro de fome, meu curdo. Ué, eu botei a lâmpada errada. Botei a lâmpada errada. Pô, continuou a brega, mas tudo bem, mano. Ixi, alô, tá ouvindo? Cintia? Caralho, que lag que deu aqui, mano. Deu lag aí pra você também? Deu, eu te vi. É minha internet, mano, eu acho. Tá dando mensagem de internet pra você também ou só pra mim? Não, aqui tá normal. Peraí, tá minha. Caralho. Os caras vieram aqui hoje mexendo na internet, mano. Eu nem pedi pra vir aqui, mano. Tomar no cu, véi. Nossa, que inferno. Tá, esse daqui a gente vai fazer... Bancada de criação aqui a gente faz primeiro? É. É? Vou pegar as conchas lá pra upar, ó. Tem que quebrar essa lâmpada ali que eu botei errado. Quebrar. Não tá quebrando com a mão? Acho que tem que quebrar com a picareta. Caralho, mano. É, eu não tenho picareta. Dropa aí que eu tento quebrar aqui. Eu tô sem picareta. Tá, porra. O bagulho é pesado, hein? Não quebrou? Não. Caralho, eu dei 180 de dano três vezes no bagulho, véi. Que loucura. Tá maluco, irmão. Vai te fuder. Deixa eu ver, essa daqui é bem grudada ali. Ué, mas vai fazer um monte de mesa de criação? Ué, você não quer ficar jogando vários tempos? Tem que fazer uns bagulhos, tem que fazer bastante coisa. A mesa de criação precisa de duas, acho que duas só, tá bom. O que precisa mais é aquela de quebrar pedra. Pronto. Essa daqui de quebrar pedra e esse cortador de gemas. E a serraria. Calma aí, deixa eu fazer a outra aqui. O que que eu fiz naquela ali, mano? Não é nem mais qualquer. É esse aqui. Acho que é pavilhão agradável. Ele tenta encaixar nessa mesma altura aqui. Não vai. Então tem que botar... Calma, deixa eu ver se é o mesmo que eu tô fazendo aqui. Pavilhão agradável, só que eu quebrei as paredes e botei de madeira. Esse parece que tem um negócio aqui na frente. Ah, deve ser... Cara... Não vai dar pra ficar tudo na mesma altura, mano. Será que se botar a fundação não vai? Hum... Não vai? Não vai. Não vai. Não vai. Vamos lá. 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 Vai quebrar tudo? Aham. Quebra aí, pô. Me ajuda a quebrar. Vamos lá. Vai ter que construir uma escada pra quebrar logo aí. Será que vai quebrar tudo ou vai? Vamos lá. 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 o seguinte constrói fundação aqui e a gente cria um outro pra cima e aí depois a gente vê que a gente faz com esse do lado aí e eu acho que é só a lâmpada tá no caminho mas vai ter que quebrar ela e todas e tal vez não ué, eu quebrei a lâmpada senhor a gente vai ler por aqui que é mais fácil ok, show ficou bonitinho ficou bonitinho agora a gente constrói mas aí vai subir parede normal então por que? porque não dá pra botar esse negócio aqui em cima que negócio filha? a casa por que não? não sei, não tá encaixando ué a gente fecha na mão pô mano, mas por que que não dá? será que a gente tá fazendo... será que essa base aqui, esse bagulho aqui tá... será que essa base aqui tá errada? ué, é fundação, né mano? fundação é fundação, não é? tá certo? é ué, mano o ruim de fechar na mão é o telhado nossa, acho que vai in THEM in THEM IN THEM E agora? O que fazemos? Isso aqui é malda, velho Mas eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa errada, velho Será que tem que fazer piso? Tipo, beleza, a gente fez fundação e faz o piso e vai Vou tentar Construir em cima do piso? É Nunca tentei Qual que é esse piso que tá aí embaixo? É um piso de graneta Deixa eu ver qual que é lá Piso madeira Acho que é esse aqui, ó Bota aí, pô É esse mesmo Você tem que sair do De cima pra poder fazer isso Tem que fazer o Restante pra Deixa eu ver se vai dar Acho que não vai não, mano Cara, estranho, mano Pô, mano, sacanagem isso aí, velho A gente pode fazer as paredes na mão Mas aí a gente vai ter que dar um jeito de fazer o telhado Pô, mano, fazer na mão é rolê, velho Vai se foder pra fazer isso aqui na mão Não, faz o resto aqui também, filha Essa borda aqui Deixa eu te coloquei do lado errado Esse pedaço lá não caga Deixa eu te coloquei do lado errado Amém. O que é isso? Ô filha da puta, tu fez o bagulho em cima da hora do bagulho que eu ia fazer? E onde vai ser a escada pra gente subir? Aí mesmo? Não, aqui essa escada é provisória só. Aqui ela tá zoada, velho. Mas aqui eu acho que dá, é jogo a gente fazer a fundação também. Pra dar mais altura pra escada. Deixa eu ver se vai ficar muito brega essa merda. Caralho, mano. Meu Deus, internet ruim do cacete. O cara... Por isso que eu odeio que mexo na internet, mano. O que você achou? Ficou ruim? Meu Deus, cara! Ai, não é possível isso não, mano. Porra, na moral, velho. Eu ia fazer ela mais aqui, ó. Mais aqui aonde? Do lado, em vez de na frente. Como assim do lado? Aqui do lado. Aqui do lado. Mas a porta dela vai ser aí? Vai ficar mó feio, mano. Porque a porta de um dá pra outra também, entendeu? Porque senão a gente vai fazer uma porta vai ficar aqui embaixo, outra porta vai ficar ali do lado. Porra, baiana, hein? Depois você fala que você não é baiana, hein? Tá que pariu, viu? Ué, mas aí a porta do outro vai ficar na frente. Mas não tava incomodando nada, cara. Tava dando pra entrar de boa. Tava na frente. Mas tava dando pra entrar, cara. Parar de ser fresca. Vai tomar no cu, bagulho. Vai ficar feio pra caralho, mano. Nossa, por isso que eu falo, velho. Muito brega, velho. Meu Deus do livro. Não, vai ficar aí. E ele ainda tá reclamando que tem outro objeto, né? Não, vai ficar aqui, ó. Só que a gente tem que colocar... Então, pelo menos, bota uma fundação bonita. Faz aí, então, a fundação que você quer. Ahn... Meu Deus, esse aqui foi feio, hein? Não. Meu Deus. E tampa a porta. Matabada. Táствio. Tortalizή. Tortalizou, esse aqui no próximo momento. T tätä dni Burgos dela. Tem campeão. Tenta. Tenta... Pra BBC, ó... Deixa esse aí por enquanto Deixa eu tirar um negócio aqui Deixa eu tirar um negócio aqui Qual que é aquela Fundação que você usou ali Vê se cabe Se colocar aqui fica Entendeu? Não sei? Não, não sei, não tô vendo Não, 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 não Essa daí não Aquela ali ó Que você colocou ali dentro Da casa Aqui ó Piso? É, aham Qual o piso que você usou? Madeira Não é qual que é? É o médio? Médio, madeira, zero Madeira, largo, zero Médio, dois Madeira Deu certo? Não, não Embaixo Aí não cabe Eu acho É, eu acho que não cabe também Calma aí Eu acho que tem que construir Mais um desse daqui Que eu tava mexendo Pera aí É um negócio ali ó É, isso aí era o que eu tinha feito Mas tá bom, pode quebrar Dá licença Não, não, não É isso aí não Dá licença Rapidinho Pronto Quebra a escada A gente vai de novo É fácil fazer o contrário Boa Você constrói ou eu? Encaixar a escada lá em cima Não, não, não Ela não vai encaixar Você vai fazer a escada E a gente vai construindo O piso depois Até chegar lá Tem que jogar um pouquinho pra trás Puta, pior que eu acho Que é mais fácil fazer o contrário Já sei, mano Daqui de cima talvez não é melhor Vou pegar isso aqui Tem uma outra menorzinha Eu acho que a menorzinha encaixaria Olha só Porra, menorzinha aqui ó O que você fez? Caralho, você me bugou O filha de uma puta Você me bugou Eu vou matar essa desgraçada, cara Não, olha a coisa feia que tá isso aqui, cara Pelo amor de Deus Nossa senhora Brega do caralho Mas esse aqui é o que encaixa melhor aqui Não, faz manual, véi Faz de novo a cagada lá que você fez Tá desgraçada Brincadeira, véi Brincadeira, véi Tinha que ir mais uma pra trás E aí, eu acho Eu acho Posso diminuir esse dali Calma aí, quebra esses daqui Pronto, deu certinho, caralho Agora quem ficou bugado fui eu Ah, bem feito, se foda Ponto seu cu Fica metendo o nariz onde não é chamado Ai, caralho É mó trampo fazer essa merda Pra essa desgraçada me fuder duas vezes Inferno mesmo, viu Pronto Ah, agora sim, caralho Ah, Cintia Não é fundação, é piso Mano, tá faltando Você colocou errado Ai, caralho Caralho, mano Cara, não é possível, véi Meu Deus Foi só o cara vir aqui mexer Que cagou minha internet, mano Caralho Nossa, pera aí, rapaziada Vou reiniciar minha internet rapidinho, mano